Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira de 21 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje meditaremos o Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Se podes, tudo é possível para quem tem fé. O Evangelista Marcos nos apresenta Jesus que desce do Monte da Transfiguração e logo se encontra com esse Pai sofrido e angustiado. Jesus cura seja o Filho desse Pai, possuído pelo demônio, seja a falta de fé do Pai, cuja resposta se tornou uma oração da igreja. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. É bonito e importante, hoje, nos concentrar sobre o poder da fé. Tudo é possível para quem tem fé. Jesus, não fala mentiras. Pense quanto pode ser forte isso na sua vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, descendo Jesus do monte, com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos, o que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu, Mestre, eu trouxe a Ti, meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranja os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos Teus discípulos para expulsar um espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse, Quando o Espírito viu Jesus, sacudiu violentamente um menino que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao Pai, Desde quando ele está assim? O Pai respondeu, Desde criança. E muitas vezes o Espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse, Se podes? Tudo é possível para quem tem fé. O Pai do menino disse em alta voz, Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao Espírito impuro, Espírito mudo e surdo, Eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O Espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto. E por isso todos diziam, Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a Sós, Por que nós não conseguimos expulsar o Espírito? Jesus respondeu, Esta espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo a não ser pela oração. Palavra da Salvação Glória a vós, Senhor! Tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível para quem crê em Deus. Você percebe a ligação que há entre a fé e a oração? Teria sido mais natural que Jesus falasse, Esta espécie de demônios não pode ser expulsa a não ser pela fé, sendo que o que Jesus condena é a falta de fé da geração incrédula. Mas Jesus disse que não pode ser expulsa a não ser pela oração. Portanto, que relação tem entre fé e a oração? Como é que a fé pode tudo, mas sem a oração não acontece milagre? Hoje podemos partir desta pergunta. Observe que Jesus está descendo da montanha, depois de uma profunda experiência de oração e intimidade com o Pai, junto com Pedro, Tiago e João. Jesus está cheio de Espírito Santo e com simplicidade e segurança realiza o milagre. Observe que não somente os apóstolos não conseguem expulsar o demônio, mas também o próprio Pai do menino sente que lhe falta fé. Não lhe falta amor, porque ele ama e procura salvar o seu filho, mas lhe falta fé. E sem essa fé, o amor não resolve. Senhor, vem socorro da minha falta de fé. A presença de Jesus resolve um e o outro. Tudo é possível para quem tem fé. Tudo é possível para quem acredita em Deus. O que é a fé? A fé é essa confiança absoluta no amor dentro da nossa vida, em Deus. Tornando presente Jesus, os milagres acontecem. Mas é claro que não pode ser algo da boca para fora. Acabamos de viver com intensidade o dia de Pentecostes. Observe a força do Espírito Santo, o furacão do Espírito Santo. Mais claro, se morre. A fé, que é a experiência do Espírito, lança no mundo esses pobres apóstolos amedrontados. A fé tem o poder de transformar radicalmente a nossa vida e lançar-nos no espaço. Mas isso não é fruto, não pode ser fruto do esforço humano. É verdadeiro dom de Deus, esperado em íntima oração, íntima comunhão dentro do cenáculo. Foram 50 dias de oração e íntima união de Maria com os apóstolos e discípulos no cenáculo. A oração é escancar as portas ao dom do Espírito. O mesmo acontece com a fé, que é a experiência do Espírito Santo em nós. Sem a oração, somos um saco roto, furado, um balde esburacado. A graça não pode permanecer em nós, dentro de um balde esburacado. Nunca seremos cheios do Espírito Santo, até que não tampamos os buracos da nossa alma, até que não costuraremos bem o fundo do saco. Quem não blinda bem a sua alma com oração, não consegue enchê-la de fé. Ainda mais, o nosso coração, a nossa alma, são muito pequenos para conter Deus, a experiência de Deus, que é necessária para realizar os milagres. Realmente, tudo é possível para quem tem fé. Mas como ter fé suficiente? Como dilatar o nosso balde interior? Como tornar maior o nosso saco interior, além de fechar o fundo, para que nada se desperdice? A resposta é somente uma. A oração. É a oração que traz Deus para dentro do nosso coração. E uma vez que Deus mora em nós, Ele vai ajeitando a nossa morada interior. Vai fazendo um puxadinho. Como se costuma dizer aqui no Brasil. Ou melhor, Ele derruba toda a tranqueira na nossa alma, toda a favela, e constrói uma maravilhosa torre, alta, que toca o céu. O importante é trazer Jesus para dentro do nosso coração. Ele é o engenheiro. Ele é o construtor. O pedreiro. O carpinteiro. O que conta é deixar carta branca para Ele agir. E tudo isso é fruto da oração. Com Deus no coração, trazido pela oração, a nossa alma estará cheia de fé. E todos os milagres serão possíveis. Realmente, tudo é possível para quem crê em Deus. Para quem ora. Portanto, sendo que a experiência do diário tem como objetivo traduzir em vida a palavra, podemos pensar de qual forma hoje podemos ficar agarrados a Deus. Podemos chamar o Espírito Santo para dentro da nossa vida. Como podemos entregar a Ele a chave do nosso coração, para que Ele entre e saia como quiser, para que faça nele a sua morada. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo moram em nós, o que será impossível para nós? Tudo é possível para quem crê em Deus, para quem tem Deus no coração. Vamos, portanto, chamar Jesus para dentro do nosso coração e interceder pelas situações difíceis que estão ao nosso redor. E agora, irmãos, podemos ler novamente a palavra para entrar bem neste acontecimento que o Evangelho relata para viver hoje em nós a mesma experiência. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos, O que discutis com eles? Alguém da multidão respondeu, Mestre, eu trouxe a ti, meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, ranja os dentes e fica completamente rígido. Eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse, Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. E Jesus perguntou ao pai, Desde quando ele está assim? O pai respondeu, Desde criança. E muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos. Jesus disse, Se podes, Tudo é possível para quem tem fé. O pai do menino disse em alta voz, Eu tenho fé, mas ajuda a minha falta de fé. Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro, Espírito mudo e surdo, Eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele. O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grito e saiu. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam, Ele morreu. Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a Sós, Por que nós não conseguimos expulsar o espírito? Jesus respondeu, Esta espécie de demônios não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração. Vamos dedicar um minuto para sublinhar as frases que mais nos atingem. A CIDADE NO BRASILE Neste momento podemos escolher um propósito para que nos ajude a colocar em prática o que meditamos. Amém. Vamos parar mais um pouco para pensar bem em como traduzir na prática o que escolhemos como propósito. Amém. 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 Com Jesus tudo pode ser mudado Pela força da oração Com Jesus tudo pode ser mudado Pela força da oração Venha a fé, acredite No poder de Deus, meu irmão Venha a fé, acredite No poder de Deus, meu irmão Com Jesus tudo pode ser mudado Pela força da oração Com Jesus tudo pode ser mudado Pela força da oração Creia assim, como Maria Que no poder de Deus confiou Creia assim, como Maria Que no poder de Deus confiou Com Jesus tudo pode ser mudado Pela força da oração Com Jesus tudo pode ser mudado Pela força da oração Ele vive, Ele reina Ele é Deus, nosso Senhor Ele vive, Ele reina Ele é Deus, nosso Senhor Ele é Deus, nosso Senhor Ele é Deus, nosso Senhor Com Jesus tudo pode ser mudado Pela força da oração Pela força da oração Pela força da oração Com Jesus tudo pode ser mudado Pela força da oração Pela força da oração Pela força da oração Com Jesus tudo pode ser mudado Pela força da oração Obrigado.